Se está frio, estudo as palavras Quando cansada, repouso sobre duas palavras Na alegria, vivo entre duas palavras Durante o sono, sonho com duas palavras Deco, dentro de mim Se está frio, estudo as palavras Quando cansada, repouso sobre duas palavras Na alegria, vivo entre duas palavras Durante o sono, sonho com duas palavras Reco, dentro de mim Ah, duas, duas palavras Duas palavras, ditas num sussurro Ah, num sussurro Sim, amém Sim, amém 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 Obrigado.